Tudo pra se falar dessa corrida é cuidado com a física, pois ela é muito agressiva em alguns lugares e ela irá te prejudicar. E a novo tirou 5 em física? A novo tirou 5 em física na escola. Espero que tenham gostado da playlist, ó. Essa é a penúltima corrida ainda, então vai ter alguma surpresa. Quem que vai escolher, que não escolheu ainda, dos 8 originais que estavam na playlist? Falta o Kadok e falta o Jeff, é isso, né? Felicitíssimo. Quem vai escolher? Origina é discreta. Só tem super. Não gostou, vai pra rua, mano. Mano, cê chegou agora na nossa classe aí, já quer chegar bem pra caralho. Aqui é 3% cuzão. É o Jeff. 3%? Qual carro? ETR1. ETR1. Vou de Denise. Eu nunca vou de Denise, eu vou de Denise. ETR, EDS bola. Eu nunca vou de Denise, velho. Hoje eu vou de Denise, vou apostar um minuto. Eu vou porque se eu for pra outro, o nego vai me confundir com Adolfo. Eu não vou porque é a cor do Adolfo. É a cor do bosta. Colono. Por que você tá puto, Colono? Ih, eu fui com a cor do bosta. Ai, ai. Vambora. Muito boa, Tony. Colono, qual é a cor que você tá nesse negócio que eu não tô te identificando? É a cor do bosta. É a cor do bosta. É a cor do bosta. Não, eu tô de cor de bosta. É a minha cor. Na verdade, Silvio. Não, você tá com a cor do bosta e ele tá com a cor do bosta. Exato. Foi só um totózinho, desculpa. Olha. Ai, mano, a esquerda aqui. Ai, gente. Eu não vou por isso aqui. Porque vai dar merda. Meu Deus, vamos pousar na minha cabeça. Ah, vamos pousar. Oi? O que que é isso aqui? O que que é isso? O que que foi isso? Qual é a necessidade? O que foi esse triplo-duplo-do-do-escapado? O Adolfo me fez virar a cara do santo. Olha ele. O Adolfo me fez virar direto e ele de novo aqui. Por que que vocês são tão ruins? Caralho, colo o bosta no Cadó. Caralho. Para que vocês são tão ruins, cara. Consegui, consegui. Eu não sei resetar aqui. Para de cair. Ai, 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 não. Dá para roubar, gente? Nossa, alguém faz um shot no 47 aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Cara, por que que vocês são tão bosta, velho? Caralho, velho. Não, não. Colou no bosta. Não, não, não. Caralho, o que que você fez comigo, velho? O que que foi isso? Ah, o carro não está aguentando, cara. Você foi catapuntado. Ah, não, ah, não. Ele caiu na traseira do carro. Foi tipo moedinha, virando moedinha, tá ligado? É, mano. Foi ridículo. Parece que estava virando moedinha. Ah, mano. Qual é dessa porra aqui? Não foi feito popular. Não está tendo velocidade. Caralho, eu estou explodindo, velho. Não, não, não. Ah, eu vou roubar. Não dá para roubar, tem checkpoint. Porra. Eu tentei roubar. Eu fiquei porque não tive velocidade para passar, cara. Tem que pegar velocidade. Eu te dei maior rezão aqui agora para tentar. Gostoso. Agora eu fui. Vai se fuder. Olha esse feio de bosta. Aí, agora eu fui. Caralho. É que eu já estou oito minutos atrás do primeiro colocado. Caralho, esse freio aqui não te dá. Eu estou oito minutos e meio. Ah, beleza. Olha como é que ele pousa nessa porra. Como é que ele está controlando? Tá mal, tá mal. Cara, são 67 checkpoints. E duas voltas. Pelo menos duas voltas. Pelo menos duas voltas. Pelo menos duas voltas. Exatamente. Ficou feliz. Recuperou sete. Recuperou sete. Vamos. Só vamos. O carrinho é fraco. É o carrinho fraco. É o carrinho fraco. Também. Gostei daquele tubo ali. Aquele Flemish no tubo, hein. Flemish. Tem alguém chegando aqui com o quarto colocado. Quer tratar comigo mesmo, Adolfo? Tem certeza? Quer tratar comigo, Adolfo? Eu tretei contigo só. Estampei no quarto. Eu quero saber. Estampei. Estampei no próximo playlist. Ainda tem mais duas. Só que é que você tem. Mais duas. Ah, eu quero ir junto. Eu quero ir junto. Nossa, o meu carro tá muito devagar. Caralho, consegui não explodir nesse tubo. Nossa senhora. Tá bem devagar. Puta que pariu. Vai aqui, né. É só vocês pisarem no freio. Esperar a galera passar que a gente dá uma... Caralho, Adolfo. Estamos representando no canal, hein, Hayashi. Não, não. Parece que eles estão sempre se revezando ali, né. Não, não. Alguém representa lá na frente. Dessa vez tá foda. Calma que eu tô chegando. Eu tô representando, cara. Valeu mesmo, Cadoroso. Sabia que eu podia contar contigo, véi. Não. Mentira, eu tô tranquilo. Pior que não vai dar eu vou botar a câmera do Colombo nesse, né. Tá em sétimo. Anda, carrinho. Ah, isso aí é o bosta tentando imitar a minha risadinha? É isso? Fala pra ele, Colombo. Vai. Vai. Não, não. Eu acho que isso é um sim. Foi mal, velho. Não, não. Ai, caralho, velho. Ah, tô lentíssimo. Eu tô em nono e tô lento no tumbo, porra. Entendi a física. Nossa! 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 Ah, não, Rafael. Eu tô saindo dois segundos atrás, meu Deus. Eu poderia estar na mesma corrida que vocês, velho. Eu bati em você, meu carro. Mas eu tava invisível. Se recuperar isso aqui vai ser muito agitada mesmo, porque... Mano, eu tô a vinte de você, rastro. Você conseguiu abrir ainda de distância, velho. Nossa! Chegou ou não? Fui eu, fui eu, fui eu. Eu chutei o cadáver de alguém. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi mesmo, mó bicudão. Nossa, a gente ainda perdeu o checkpoint aqui, vai. São duas voltas. Caralho! Essa é uma física estranha, mano. Eu pô cozei em pó. Ele falou que a física era agressiva. É, eu morri também. Agressivo tô eu na física aqui, vagabundo. É, eu até tomando bem, mas eu sou merda. Não, não. É muito bom. Eu entendo essa física. Eu entendo que dá pra fazer. Eu caí vivo, não perdi o checkpoint, mas caí vivo. Eu entendo a física, só não sei a fórmula pra passar. É, faltou a aula. O cara tem que fazer a lista pra fazer isso. Faltou essa aula. Nossa, que lag, velho. Meu Deus. Ah, eu fiz bosta. Foi pra três FPS. Eu não peguei. Fiz bosta, fiz bosta, fiz bosta. Ah, não, 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 não. Ah, bosta fiz eu agora. Sim, 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 sim. Nossa senhora. Caralho, existe uma posição atrás do NC, não? Olha isso, mano. Esse jump aqui é muito troll. A bateria tá vindo, você vai na minha frente. Boa. Ai, Adolfo. Nossa. Nossa. Nossa, Adolfo. O que aconteceu? É. Nossa, isso tudo porque é só a primeira volta. Eu acho que eu vou tomar uma volta do Lugero. Nossa, eu tomei muito. Como assim? Eu não tô nem primeiro? Pra mim tá marcando que você tá... Ah, é o Liston. Nossa. Olha, eu tirei 17 segundos do primeiro. Não, não. Bate muito, mano. Bate só um pouquinho. Eu tava atrás do Adolfo, daí eu fiz bosta. Pode dar merda aqui. Aqui eu tenho que passar de primeira, velho. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Belo sol. O sol tá começando a se pôr, hein, colono. Linda, 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 linda. O sol flurecer, creio. Ai, meu Deus. Mano, essa ajeitada no tudo com o Lugero é muito pro, velho. Eu gosto de ajeitar. Entendi, carrinho. Entendi. O que foi aí? O que houve aí? O que houve aí, que houve aí, colono? Ah, não, ah, não. Ué, a... É... Tendo problemas? Eu caí? Caiu, caiu. Caiu, pode crer. É, não tem uma playlist. É, tradição do Lugero. Ele pode morar em qualquer estado do país. Olha, o pior, o pior. Em qualquer estado, ele cai numa playlist. Eu esqueci de trocar de internet, mano. Nossa. Mano, eu vou pegar o freio e ir pra garantir. Caraca, o que é que essa pista tem umas paradas? Não adianta o piloto ser bom e a equipe ser ruim, né, cara? Não prepararam o carro do maluco. Mano, eu posso falar pra vocês, na moralzão, eu me fudi lá no começo que deu merda lá com geral. Eu fiquei por conta da merda que deu com geral um minuto atrás e até agora eu não me recuperei. E eu não errei nada na pista até agora. Eu não, mas eu tô chegando. Eu me fudi igual você lá, Su7. Mas eu tô chegando. Não, mas eu já tô em pista. Eu já tô falando agora e errei agora. Mas eu tava vindo fazendo a pista impecável, velho. Só que eu te digo. Não, igual a gente, você não se fudeu, não. Você não tá ligado em como a gente se fudeu. Ah, me fudi. Ah, me fudi. Não foi, porque a gente ficou lá. A gente morreu três vezes naquela porra. Tanto que a gente ficou muito atrás de vocês. Muito atrás. A gente ficou um minuto atrás de todo mundo e errei. Que sacanagem, né? Meu controle desconectou duas vezes e eu tô chorando. Não nessa corrida, mas tudo bem. Eu chorei. Ainda bem que a gente tá falando dessa corrida. Eu troquei o cabo aqui. Não dá pra chamar de novo aí. Tá rezando. Desconectou aqui, velho. Os babacas. Abri os babacas. Chegando, vagabundinos. 20 segundos. Bom, prepara a física agressiva. Prepara pra ser a física agressiva. Vamos lá. Tá pra ser agressiva. Eu vou chegar se eu for bem na física lá na frente. É lá meu trunfo. Ah, o Ludiero caiu. Tá certo. Não tenho velocidade. Onde você vai passar? É, é isso mesmo, velho. Não, não dá. Quem terminar primeiro, me chama aí, por favor. Eu pensei que ela percebeu. Só sei que você tá na minha frente então, né? Tá dentro. Tô, 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 tô. Você não vai me fazer merda, né? Adoroço. Vou voltar. Não, acho que você tá muito na minha frente. É, eu não te vejo. Não te vejo. Isso é bom. É, eu tô no tubo. Aqui, racha. Aprende fazer o agressiva. Uhul. Os agressiva na outra volta, eu me fodi. Esse tubo dele é muito bom, velho. Ele é um... É meio natural. Você começa a viajar até. Volando. Meu Deus. Meu Deus. Não, você que foi agressivo no Adolfo. Eu vi. Você foi em cima dele e tomou no cu, por sorte dele. Ai, essa saída do tubo aqui que é perigosa. Deu... Deu certo, deu certo. Não, não cai. Víssimo, víssimo. Vamos bater a gamer aqui. Batero, tá vendo? Ah, ai, ai. Passou. Passou mais um. Morra. Ah, morri. Nossa, vagabundo. Olha essa recuperação. Essa foi uma das minhas maiores coisas de recuperações da história. Ai, ai. Ficar aqui não, valeu a pena. Acho que eu terminei a primeira volta em primeiro. Não, valeu muito. Eu terminei em terceiro ainda. Tá bom demais, velho. Eu tô saindo no tubo ali. Mano, eu tava primeiro que eu tô atrás de vocês, velho. Eu errei só ali. É, eu errei. É, meu querido. Acho que eu errei, então. Eu perguntei uma playlist pra disputar o sexto lugar pra fazer isso. Eu perguntei muito essa. Essa foi isso. Foi a última aula. Tu é moleque. Tu é moleque. E tu vai chorar. Tu vai cantar. Tu vai cantar. Tu não gosta de grito? Tu não gosta de grito? Ah, ele gosta de grito. No último checkbot, pode. No último checkbot, pode. No último checkbot, pode. Não, não era um, não tava três. Alguém me chama, por favor. Chamei, eu já mei. Segundo o Jeff, nos últimos 75, pode. Eu faço nos últimos três, cara. Eu já falei. Mas que eu não recebo ainda não. Você mandou pelo social club ou pelo celular? No social club, social club. Dá pra ver o final já, mano. Eu não vi o final, não. Assim, bem longe de ver o final. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai é complicado. Caralho, voltando às origens de 2014, velho. 13, 15, meados de 16. Opa, cara, você também não tava recebendo? Oi? Você também não tava recebendo o convite? Ai, tomei no ano. Eu demorei um pouco pra receber. Na verdade, eu só recebi o do celular. Pelo social club. É, eu não tô recebendo o social club, não. Quando eu voltar aqui, eu mando no celular. Ele tinha que deixar quem é amigo joinar, mano. Olha uma palhaçada do caramba. É. Vamo lá, eu escorro. Mandei. Eu escorro. Calma. Calma, calma. Calma aí, ó. Pra fechar... Tá escorrendo aí, velho, né, o cara? Eu escorro, Calho. Pra fechar a playlist, uma corrida com uma descida muito veloz. Como a descida é muito inclinada, é preciso fazê-la em primeira pessoa pra ver onde tem que ficar e no all run, façam ele raspando na base e não ajeitem o carro. Tá? Então, raspa na base e não ajeitem o carro. Ah, eu não vou terminar essa corrida já. Tô uma vez. Eu já vi aqui. Cadouro, eles tomam vencer na descrição, né, velho? É, exato. Vamos só, Rob. Vou botar duas voltas. Ah, essa sete tá fora de controle, Diego. Ah, essa sete. Vambora. Nós falamos, cara. É quase o... Ih, só tem T20, Cadouro. Boa escolha, boa escolha, Cadouro. Boa escolha. Boa escolha, boa escolha. Boa escolha, boa escolha. Boa escolha. Você tem uma mente foda, cara. Boa escolha. Ai, meu Deus. Ó, já fica a dica então, ó. Faz a descida em primeira fucking pessoa. Vem cá, quem tá disputando a playlist aí? Como é que muda pra primeira pessoa? Eu. Faço ideia. Select. Mas só se o Hayashi tiver ANC. Ah, tu tá disputando a primeira playlist. E você bateu em mim na penúltima corrida pra disputar o sexto lugar. Bom saber, Adolfo. Adolfo ficou feliz, não. Porra, só que é isso? Nossa, na largada. Que que foi isso? Já explodiram, vagabundo. O que que vocês fizeram? Eu escutei explosions. Eu entendi. Ó o carro sabano, ó o carro sabano. Uuuuh. Samba Juliana, Samba Juliana. Que que é isso, gente? Nossa, consegui. Dei uma triscadinha só e passei ileso. Meu Deus, olha a quantidade de merda que aconteceu aqui. Olha ele. Tava Tartaro Geixo ali, mano. Nossa, nossa, nossa. Ajeita todo mundo menos Adolfo. Tartaro Geixo. Dá licencinha aqui, Pedro. Obrigado. Não, não, não. Mano, é foda que o tubo é rodando. Os caras parecem que estão em cima de mim. Faz o X. Faz o X. Tô de boa. Agora eu tô passando. X. Ai. Boa, time. Boa, tá bonito. Tô por baixo. Ai, ai, ai. Tô por baixo, tô por baixo. Ai, ai, não, não. Agora eu tô em cima. Boa, boa. Agora eu tô em cima. Agora tá rodando. Cadê a descida, vagabundo? Eita. Ah, Liston. Nossa, aqui é a merda. Aqui é a merda. Aqui é a merda. Olha como é que foda. Meu Deus. Aqui não passa, aqui não passa. Caralho. Ele só foi, velho. Parece que ele foi arremessado, tipo. Depois chora. Depois fica dando um escândalozinho. Meu Deus. Caralho, Adolfo. Vai tomar luz. Que engraçado. Que engraçado. Caralho. Depois dá escândalo. Ele tá rindo quietinho. Tá rindo quietinho na live lá. Ele sai... Ele acha que nem... Tá rindo quietinho. Tá rindo quietinho. Tá rindo quietinho. Eu só tava correndo atrás de tudo. Eu não tô tosinha e do nada você saiu voando, velho. Do nada, porra. Do nada. De nada aconteceu. Não, o objetivo da corrida é pegar e ser arrombado que tá disputando pro míssil, né, Adolfo? Acabei de cair por causa do fio. Caiu o fio aqui. Tô esperando a descida. Eita, porra. Do nada. Do nada. Eu passei no meio do sunset do Adolfo. Ah! E esse... Caralho, vou... Vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar merda. E vai. É quem tem que fazer a primeira... Ah, aqui é a descida. Aqui é a primeira pessoa. Eu vou ficar na direita. A primeira pessoa, a primeira pessoa, velho. Nossa, eu já abadinho alguém. Não, não precisa. Não precisa da primeira pessoa. Não precisa? Não precisa. Eu já tirei. Precisa não. A experiência foi boa. É a maneira que a câmera vai girando. Não, Cadoc. Não, Cadoc. A câmera vai girando, é maneiro. Que isso? Vocês são gente. Ele tá girando é meu carro aqui. Ah, Cadoc. Como que você errou? Até que fazer o tubo em primeira pessoa é lindo. Cara, eu achei que era a passagem. Não, eu tirei. Sei lá o que aconteceu. Nossa, o tubo em primeira pessoa é bem melhor. Não, nossa, o galera tá batendo muito em mim, velho. Pai batendo na minha bunda. Caralho, isso. Olha, eu consegui ficar vivo no tubo. Eu consegui ficar vivo no tubo. Você tocou em mim. Não, velho. Eu tava indo... Foi no ultrapassar, bateu no meu ladinho. Meu Deus. Ah, acho que foi lá. Nossa, deu tudo certo. Não deu nada certo. Deu tudo certo. Ah, mas tem que ter o babaca de vermelho, né? Não fui eu, eles erraram. Eu não fiz certo, você idiota. Sou. Dama de vermelho. Eita, deu certo, Cuzu. Que maneiro essa cambalhota, hein. Que maneiro essa cambalhota. Pra mim deu certo na cargada. Que maneiro, velho. O moleque tirou onda com essa cambalhota ali. Fudeu e me ajudou ao mesmo tempo. Esquerdinho até. Caralho, eu falo esquerdinho. A primeira coisa que ele faz é jogar pra esquerda. Eu só não fiz nada porque não era fazendo nada e não deu certo. Caralho, Jefferson. Puta que pariu, Jefferson. Por culpa que eu tenho, você quer passar. O Bato aqui. Caralho, mamão. Você eriu, velho. Eu tava passando por cima. Eu não tava entendendo. Mas é só entrar na parada. Quem é que tá muito lá na frente? Que isso? Foi eu, mas eu tô muito lento. Ah, mano. Puta que pariu. Que rapazinha desse camãozinho aí que nem uma criancinha. Tô muito lento, vagabundo. Que isso, mano. Beleza, Cadore. Beleza, Cadore. Não te vi, cara. Não me vi. Não mete essa, Cadore. Eu não vi, cara. Eu tava longe pra caralho de tu. Eu ganhei velocidade. Que que eu ia... Mano, você jogou um carro muito em cima de mim, velho. Eu não tava nem perto de você, cara. Eu não te vi, cara. Eu ia abrir espaço pra fazer a curva. Eu tô com medo de fingir, cara. É impossível. Caralho, velho. É impossível. Eu tava muito longe, velho. Que que tem a ver? Gente, eu fiquei duas voltas. Tô bem triste. Deu certo, deu certo, deu certo. Fiz merda, mas deu certo. Ai, eu fiz merda pra caralho. Fiz o freno, hein? Ai, ai, ai. Ui, vamo lá, diabo, que nós estamos bem. Já abriu a volta? Já abriu. Foi mal, velho. Já, longuíssima. Quem que tá disparadíssimo na frente? Tu me avisa. Foi eu, mas eu tô muito lento, cara. Fudeu. O Jeff foi pro cara. Eu rodei ele. Dependendo das semifísicas aqui pra ganhar velocidade. Pior que eu não sei se eu vou conseguir fazer de novo aquele tubo lá que todo mundo se fudeu. Fiz na cagada, velho. Tem três caras atrás de mim aí. Aquele é bem natural. Geralmente é assim. Sempre que tem alguém atrás da gente, a gente não é o último. Exato. Seja uma história, que daí já tem gente em último. É. Não, mas essa foi pela do Jeff, mesmo. Só não foi o último que tem três atrás de mim, porra. Deixa a esquerda, acho. Você já tá aqui! Já. E ele vai sair da pista agora. Ah, não. É lá. Deu sorte pra caralho. Totalmente pra esquerda. Ah, vem lá. Nice. Nossa, vocês já chegaram. Eu tava muito na... Isso ajuda é foda. Não, mas eu tava... Eu tava atrás da pista. Tá todo mundo aqui. Tava atrás ou você tava lá na frente? É, eu vou gravitar. Não, vai, vai, vai que foi. Vai que foi. Adolfo tá com vocês aí não, né? Não. Ah, sou sete! Tá chegando. Nossa, sou sete. Não bate nele, sou sete. Passa, galera, passa. Não, 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 não. Não vai entender que... O que você fez, Maté? Deixa pra mim na teta. Cagado, só sei. O que você fez, mano? Eu não... Ah, aqui tá o Adolfo, né? Vem. Vem. Isso mesmo. Assim, deixa a cara do céu. Ficou! Caralho, sai de novo. Ah, olha o sua sete. É o sua sete. Eu tô indo olhando pra trás. Aprende a correr e para de chorar, mano. Na moral. Ah, mano. Chora aqui no meu peru. Você vai se dar melhor. Tem que chorar mesmo, essa piroca de merda. Opa, primeira pessoa. Gente, façam o tubo em primeira pessoa pra vocês verem como que é lindo. É, eu tô fazendo. Como é que é fácil, na verdade. Sim, ajuda muito, muito. Se todo mundo fizer o tubo em primeira pessoa, a gente nunca mais vai se bater nos quilos. Ah, tá. Onde que eu vou? Que lado que é? Até eu girar. Girei. Eu tô voando. Eu tô voando. O meu carro não bota a roda no chão. É aqui? Não é aqui não. Que isso, Cadoc? Mas deu certo. Deu certo. Deu certo. Ah, caiu pra sétimo, velho. Caiu pra sétimo. Deu certo. Nono? É, é o teu lugar. Pula a boca. Ah, e aqui no automático não vai ser automático pra mim. Tive que fazer tudo de novo. Nossa, eu tô em quarto. Que lindo. Ah, me fudinho. É lixo do caralho. É um troca. Não, nesse automático aqui é estranho. Eu não entendo. Falta uma automatização na segunda saída, velho. A primeira saída, quer dizer. Ah, não. Não é, mas ele tem que virar meu carro pro outro lado. Ele virou, ele virou pro outro lado. Ele vira, ele faz a cambalhota. Ele vira. Ele vira sozinho. Ele faz uma cambalhota que cai certinho, velho. É só você não encostar no carro. O meu ele só continua se arrastando pelo chão. Então, aí ele demora um pouco e faz a cambalhota. Caralho, ele acaba por puta. Não, porra, você não faz medo. Ah, você ficou com medo e segurou o carro. Ele vai utilizando, meio que parece que vai capotar, mas você não toca nele que ele vira. Exato. Exato, exato. É bem, não deixa aí. Entendi, entendi. Pô, foi louco. É louco, velho. É louco pra caralho. É louco pra caralho. Eu decido a playlist? Isso é novidade, mano. Isso é foda, velho. Adolfo, eu tenho que tomar NC, Adolfo. Não adianta você querer ficar... Pô, por isso que eu saí na primeira... Agora, já que você começou... Ah, não. Não decide. Não decide. Não decide porque ele tá 11 pontos atrás de mil. Tem que tomar NC. Mas já que ele começou a guerra aqui... A gente vai guerrear. Que arrombado, meu Deus. Foda-se. Agora o Jefferson vai ganhar, velho. Foda-se. Pois é, tá vendo só? Só sete em segundo. Tua culpa. Botai. Adorei. Nossa, ainda fiquei em quarto. Que merda, hein, gente. O crime não compensa. É, porque foi você que veio pro crime ali. Ué, mas eu não precisava de muitos pontos nesse momento. Parabéns, Rache. Gostei da sua atitude. Claro, né? Olha aí no carro do Cadore. Quase deu certo. Quase deu certo. Quase deu certo. Cadê a moto que eu vou matar? Caralho, mas tu tá morando aonde, mano? Açude? Tu tá morando em lixão, mano. Pariu, malandro. Cadoc fora de controle. Eu queria dizer que o PH Render, mais uma vez, tá muito de parabéns pela playlist. Tá mesmo. Não, foi animal. Foi animal. Eu achei que era o Chamelinho no início porque tava muito bem. Foi legal. Cala a boca, Jeff. Legal é quem não é você. Porque a playlist foi boa pra caramba. É quem não é você. Exato. Quem não é você. Quem não é você é legal. Todos que não são você são os meus. É... Não, mas ele mandou muito bem. Ele realmente já é o top 3 de criador aí das playlists do vagabundo. Tá mandando muito. E o Chamelinho, inclusive, que tem a sua próxima playlist aí, ó. Que se cuide, o Lucas do AP também tá sumido. Quero só ver quem que vai ser a próxima. Ah, eles tão sumido porque tão armando merda. Prepara. Então, a próxima é do Chamelinho. O AP ainda não mandou a próxima dele, mas... Vamos ver. Eu acho que o Chamelinho não é mais o mesmo. Veremos agora na próxima playlist. Até mais, gente. Beijo. Tchau.